E a votação da PL 2630, a PL da censura, está dando o que falar. E aqui, segundo reportagem do UOL, saiu uma notícia que, sem acordo, aliado do governo pede adiamento de votação do PL das fake news. Notícia aqui de 2 de 5 de 2023, às 19h50. Notícia bem quentinha, pessoal. Também saiu aqui no Portal Terra. Relator pede adiamento de votação da PL 2630 das fake news na Câmara. Deputado Orlando Silva alegou que precisava de mais tempo para analisar novas sugestões de partidos. E claro, isso aí tem gerado uma repercussão aqui na rede social Twitter, né? Por exemplo, o deputado André Fernandes comentou há 28 minutos atrás, nesta data de 2 de maio de 2023, abre aspas, Orlando Silva, relator do PL 2630, acabou de pedir o adiamento da votação do projeto da censura, o clima de reprovação do PL e da censura, se for votado hoje aqui na Câmara dos Deputados. E o Marcel Van Hatten disse aqui também na rede social Twitter, 2 de maio de 2023. Atenção, o relator comunista do PL e da censura acaba de pedir ao presidente Arthur Lira para retirar o projeto de pauta e não votar hoje claramente tem medo de perder na votação. Lira diz que consultará líderes, porém não há nada a ganho. Sigamos na mobilização contra a censura. Realmente não tem nada a ganho, né, pessoal? Continuamos aí torcendo muito contra a aprovação da PL 2630. E essa notícia repercutiu, até o Eduardo Bolsonaro comentou aqui, né? Vamos ver o que ele falou aqui, pessoal, na rede social Twitter. Dia 2 de maio de 2023, 6h28 da noite, abre aspas, agora o relator do PL 2630, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, pede ao presidente Arthur Lira do PP Alagoas para retirar o PL de pauta. Mas, né, se vai ser aprovado ou não, a gente não sabe, né? Então vamos cair na torcida. Assim, pessoal, e só para finalizar o vídeo, eu chequei aqui também no site da Câmara dos Deputados, né? Onde a notícia também é a mesma. Orlando Silva pede retirada de pauta do projeto das fake news. Acompanhe. 19 horas e 29, 2 do 5 de 2023, né? Fala que, após o início da ordem do dia, da sessão deliberativa, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, relator do PL das fake news, pediu a retirada de pauta do projeto a fim de consolidar novas sugestões de deputados ao texto. Abre aspas. Não tivemos tempo útil para examinar todas as sugestões, por isso gostaria de fazer um apelo para consultados os líderes pudéssemos retirar de pauta de hoje a proposta e pudéssemos consolidar a incorporação de todas as sugestões que foram feitas para ter uma posição que unifique o plenário da Câmara dos Deputados no movimento de combater a desinformação e garantir a liberdade de expressão. Fecha aspas. Disse Orlando Silva. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou os líderes ao plenário para uma consulta sobre o tema. Ele destacou que tem prerrogativo para decidir sobre o assunto, mas vai ouvir os líderes. Abre aspas. Estou sendo justo com o país, não com o radicalismo. Fecha aspas. Disse Silva afirmou que se reuniu com vários líderes partidários e recebeu pedidos de alteração no plenário. A proposta já recebeu mais de 60 emendas. Ele afirmou que é preciso decidir ainda sobre o mecanismo de fiscalização da lei. Então é isso, pessoal. Quem quiser chegar, chegue aqui no site da Câmara dos Deputados. Eu sou a favor da liberdade. Eu também sou a favor da liberdade. Hashtag pele 2630 não. Muito obrigado.